Fala, galerinha, eu sou o Norberto, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário, pra quem ainda não me conhece, e eu vim aqui nesse clima todo praeiro, como vocês podem perceber, pra um assunto que não tem nada a ver, que é falar sobre a minha tibiarna da MLI 2021, a Maratona Literária de Inverno, que tem como tema, esse ano, porque todo ano tem um tema diferente, o assassinato na biblioteca. Então, por isso que não tem nada a ver a minha roupa, é uma coisa mais misteriosa, tá entendendo? E hoje eu tô aqui com vibes de alegrias para dizer quais são os meus livros, porque eu tô muito empolgado pra começar essas leituras durante a Maratona. Pra quem ainda não sabe, a Maratona vai acontecer de 10 a 24 de julho de 2021, todas as lives, como a gente sempre tem, com sprint de leitura, interação, sorteios e tudo mais, vão acontecer na rede social, ao lado de vídeos, que é a Twitch, então se você não segue o Elefante Literário por lá, o link tá aparecendo na tela pra você ir lá seguir, também tá aqui no box de descrição, e existe uma programação com todas as lives que vão acontecer de forma ininterrupta durante esse tempo. São mais de, se eu não me engano, 330 horas de lives consecutivas, então vai ter live pra dar e vender, pra todo mundo conseguir ler, acompanhar e terminar os livros que se propôs a ler nos desafios, que também sempre tem todo ano. E os desafios desse ano são cinco. E cada uma dessas famílias são nomeadas com sobrenomes de autores renomados internacionais, por exemplo, família Atwood, Sanderson, Quinn, Colbyn e Green. Para o desafio da família Atwood, que é um livro publicado originalmente antes de 2010, eu escolhi o seguinte livro, que na verdade eu já devia ter separado, mas não separei, então vou ter que pegar aqui agora. Três Ratos Cegos e Outros Contos de Agatha Christie, é um livro claramente de contos, que foi publicado antes de 2010, eu não sei de quando é a edição original dele, deixa eu só ver aqui. Aparentemente ele foi publicado pela primeira vez sobrenome de Three Blind Mies and Other Stories, em 1950. Então, parece que cabe aqui. Eu não sei sobre o que fala, deixa eu ver aqui. Medo, aventura, romance, suspense e humor são apenas alguns dos ingredientes com que Agatha Christie cria estes nove contos exemplares de toda a sua maestria. É só o comecinho do que tem escrito aqui atrás. E eu já amei, porque Agatha Christie já tem tudo a ver com o assassinato da biblioteca, com toda essa questão de investigação, de mistério, de suspense. Vamos ver se eu começando a maratona por esse livro, eu consigo resolver o mistério de quem matou o Paul. Esse é o mote principal da campanha, da campanha da maratona esse ano, descobrir quem matou o Paul. E alguns produtores de conteúdo também foram convidados para participar fazendo uma minissérie, que vai ter alguns episódios sendo lançados durante a maratona, para a gente participar, interagir mais, descobrindo, tentando descobrir, na verdade, esse mistério de quem matou quem. Tem uns personagens, não sei o quê, todo mundo com cara de suspeito, todo mundo com cara de assassino. Eu não confio em nenhum daqueles, não. Mas aí, pronto. Eu vou deixar links aqui na descrição de Instagram, de Twitter, de tudo, de Vitor, onde você pode encontrar as coisas, e os perfis oficiais da maratona literária também. Inclusive, falando sobre essas lives, vai ter lives lá no Elefante Literário, tá certo? Por lá no Twitter, por isso que eu pedi para me seguir, obviamente. As lives vão ser nos dias 11 e 18, às 6 horas da manhã. Esses são os meus horários, certo? É, são domingos, às 6 horas da manhã. Então, só vão estar lá os resistentes, que ficaram acordados a noite inteira e ainda estão acordados no começo da manhã, ou os dispostos a acordar muito cedo. Então, eu espero vocês por lá. O próximo desafio, no caso, a próxima família, o próximo desafio da próxima família, é o da família Sanderson. Um livro de uma série que você escondeu na estante por muito tempo. Esse aqui é o seguinte, eu coloquei um livro aqui para esse desafio, que é o livro Princesa Mecânica, de Cassandra Clare, porque eu já comecei, né? Eu comecei assim, ou não foi ano passado? Não sei, mas eu li os dois primeiros dessa trilogia aqui, porque a trilogia é a primeira dos Instrumentos Mortais, ficou com Deus, eu desisti. Princesa Mecânica, eu coloquei aqui para ler, ver se eu consigo terminar essa maratona. Mas eu também vou estar lendo, deixa eu só achar aqui, porque eu não sei onde é que eu coloquei, o livro Duna, como parte de uma leitura coletiva do canal de Eduardo Literamundo. Tá certo? Então, se você quiser participar dessa leitura coletiva também, obviamente, ainda dá tempo, porque eu nem comecei a ler o livro. Vai começar, se eu não me engano, é dia 7 ou dia 8. Meu Deus, agora eu não sei mais quando é que vai começar. Deixa eu só conferir aqui, para não passar a informação errada a vocês. Início dia 8 do 7, término dia 23 do 7, com 3 capítulos por dia. Então, o quê? Super tranquilo. Aí, eu estou nessa dúvida, né? Se eu deixo Duna na minha tibia da maratona, porque é um livro que eu escondi na estante por muito tempo. Mas, levando em consideração que a leitura coletiva começa antes da maratona, se eu conseguir adiantar um pouco a leitura, eu vejo como é que está o clima, e pego o princesa mecânica também, né? Então, vamos ver o que é que vai dar. Tudo combinado, não sai capa. Desafio da família Queen. Um livro com uma capa predominantemente preta ou branca. Para esse aqui, eu também coloquei duas opções. Uma delas é Tarantata, de Cynthia LaCroix, publicada pela Dublinense. Eu amo as edições da Dublinense, os livros, as histórias, tudo. Esse aqui é um livro que eu tenho na minha wishlist há muito tempo, que eu tinha na minha wishlist há muito tempo. E agora está aqui, na minha lista de livros para ler. Ele não é muito grosso, ele tem, deixa eu ver, 250 páginas, mais ou menos, e eu não sei nada sobre a história. Me encantei, na verdade, pela capa e pelo título, e não procurei saber sobre o que se fala até agora. E outra opção é que eu peguei numa troca no Scooby, que eu achei muito interessante, fiquei super curioso para conhecer essa história, que é Tarântula, de Thierry John Kay. É o romance que deu origem ao filme A Pele que Habita, de Pedro Almodóvar. Se você ainda não assistiu A Pele que Habita, é um filme que eu recomendo muito que você assista, é um dos meus filmes favoritos, é muito bom. Então, eu coloquei esse aqui porque o quê? Ele tem ainda menos páginas. Ele tem 158 páginas e a diagramação é super falgadinha. Então, eu acredito que seja bem tranquilo de ler, principalmente numa maratona, que a gente quer dar vencimento das leituras que a gente tem na estante sem serem feitas. Próximo desafio, Família Colben. Um livro com vários elogios, mas você sempre teve suas suspeitas sobre gostar. Esse livro aqui eu não tenho edição física, eu tenho ele no meu Kindle, que é Lembra Aquela Vez de Adam Silveira. Muitas pessoas leem esse livro e amam, muitas pessoas leem esse livro e não gostam nem um pouco. Então, eu tô assim, na curiosidade pra saber o que é que eu vou achar. Coloquei esse livro aqui pra tirar essa dúvida porque eu sei que tem muitos elogios, mas como também tem pessoas que não falam tão bem assim, eu fico na suspeita, né? Sobre gostar ou não. Vamos lá, vamos pra frente. Deixa eu ver aqui. Próximo desafio, né? Esqueci até o que é que eu tava fazendo. Família Green. Green. Um livro com uma média de pelo menos quatro estrelas no Scooby ou Goodreads. esse aqui eu procurei um pouco na minha estante achei algumas opções mas eu resolvi escolher um livro nacional escrito por Vinícius Grossos Feitos de Sol Um Amor Capaz de Incendiar o Mundo é um livro que tá aqui rendendo na minha estante já tem um bom tempo ele ainda tá super novo super bem conservado mas já tem tempo que tá aqui na estante. Foi publicado pela Fara Editorial essa edição aqui e é um romance LGBTQIA+, é um romance gay no final da década de 90 e é só basicamente isso que eu sei os personagens são Cícero e Vicente provavelmente eles vão se apaixonar e viver uma grande história de amor. Eu espero que esse livro aqui seja super rápido de ler super tranquilo e tem cara que vai ser um livro assim daqueles fofinhos sabe? Romances daqueles que você pega pra ler e termina de uma vez só num dia talvez dois não sei mas temos aí duas semanas pra terminar todos esses livros né? Então pronto essas são as minhas sugestões de leituras para mim mesmo Feitos de Sol Tarântula Tarantata Três Ratos Cegos e Outros Contos Lembra Aquela Vez que é no Kindle e aí o livro da série esquecida na estante que é ou Princesa Mecânica ou Duna ou os dois quem sabe hum será que eu vou ter essa audácia? Provavelmente não mas por enquanto é isso fica aí atento em tudo que tá rolando sobre a Maratona Literária de Inverno porque dia 10 de julho a gente se encontra lá na live de abertura no canal GF na Twitch que é o canal de Vitor lá vai ser transmitido o primeiro episódio da websérie que já que aparentemente né? já tem algumas dicas pra gente descobrir quem foi que matou o Paul hum vamos ver o que é que vai dar e dias 11 às 6 horas da manhã e dia 18 às 6 horas da manhã eu espero vocês lá no meu canal na Twitch pra gente ler bastante pra gente conversar um pouquinho assim ler bastante o que eu digo é a intenção porque como é de manhã cedo provavelmente eu vou dormir bastante ao vivo e vocês me assistindo dormir mas a gente vai ver o que é que vai acontecer fora isso fica todo mundo atento nas minhas redes sociais Elefante Literário né? no Instagram e no Twitter porque eu vou falar quando eu vou abrir um live de vez em quando mas é certeza que quinta-feira pela manhã eu estarei lá inclusive tá tendo sorteio né? quase toda live tá tendo sorteio lá na Twitch então se você não segue é um motivo a mais pra seguir ganhar uns livros de graça quem não quer né? muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui esta foi a minha tibiar para a Maratona Literária de Inverno e espero esperamos todos vocês acompanhando a Maratona inclusive tem um formulário de inscrição tá certo? se você quiser participar vai lá no vídeo da abertura de F eu vou deixar aqui nos cards inclusive na descrição tem um formulário de inscrição pra você poder participar dos sorteios ganhar as coisas e tudo mais a gente se vê já já aqui no Elefante Literário valeu